Galera, acabei de fazer essa coisa muito engraçada aqui no meu celular. Vou mostrar pra vocês no início desse vídeo e vai ter um outro no final do vídeo também. E eu tô pensando aqui em fazer isso em todos os vídeos de dezembro, pra gente já entrar no clima natalino. Só besteira. Tá, então agora vamos pro vídeo. Deixa eu pegar a colinha aqui do roteiro, porque eu escrevi o roteiro, mas já não lembro. Eu lembro, eu lembro. O diretor? Não, peraí. Gente, é isso mesmo que vocês leram no título? Gente, é isso mesmo que vocês leram aí no título. Como todo brasileiro que não tem 13º garantido, a gente resolveu vender roupa. Não, minha bermuda amarela eu não vendo não, mas pra ajudar nas compras de natal da família Casa Longe de Casa. É isso aí. Eu vou fazer camisas de tie-dye personalizadas. Então, assim, vai ser uma por uma. É o Alas. Nossa, tá curioso querendo ver o bagulho. Coloca isso aí, coloca isso aí. A mamãe fez com o maior carinho. Nossa, essa aqui é a junção das nossas cores, ó. Nem escovou o dente pra gravar, ela tá limpando o dente com a língua. Tô comendo um pescoço aqui agora. Peraí, o contra-rega aqui tá ajudando a gente, peraí. Então, qual foi a nossa ideia? Eu vou fazer manualmente 100 camisas tie-dye assinadas e numeradas pros 100 primeiros inscritos que quiserem ajudar o natal da família CLC. Eu vou mostrar já já como é que foi o processo pra eu aprender a fazer as camisas tie-dye. Gente, vocês sabem que aqui no canal somos mais de 470 mil pessoas, então seria impossível fazer camisa pra todo mundo. Por isso que a gente definiu o limite de 100 camisas. Dessa forma a gente vai conseguir continuar produzindo vídeo aqui no canal, a Ana vai conseguir fazer as camisas, vai dar tudo certo. Mas são só 100 camisas, então eu espero e tô torcendo pra que elas acabem rápido. Termine já logo hoje pra Ana já começar a produzir tudo amanhã. Vai ser muito interessante que eu quero ver quem é que vai pegar a camisa número 1 e a camisa número 100. A gente já tem uma ideia mais ou menos de quem são as 100 pessoas que vão comprar essas camisas, que são as pessoas que sempre estão ali religiosamente assistindo, comentando, dando like, compartilhando. Então vai ser incrível saber que você tem uma lembrança nossa aí na sua casa e além disso vai ajudar nosso Natal aqui. É verdade. O link da nossa lojinha tá no primeiro comentário fixado também. Vamos embora. Bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite pra quem tá assistindo. Pra mim é bom dia aqui. Hoje eu vou fazer camisa tie-dye. Vou fazer pela primeira vez. Vai ter minha assinatura também na blusa. Vamos correr, porque tem que começar a fazer essas blusas. Vamos começar a produzir agora. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu já tenho aqui em casa. Primeiro eu vou trocar de roupa e depois eu mostro pra vocês. A Joaninha foi pra camisa dele. Pera aí. Pronto. Aqui, filha, a Joaninha. Isso. A Joaninha no dedão. Só não vai comer ela, tá, cara? E nem apertar. É a Joaninha. Ih, caiu. Tá ali no short dele. Tá aqui no short dele. Tá na camisa. É igual a do livro que o papai mostrou pra vocês de noite, tá vendo? Caiu. Ih, caiu a Joaninha. Vamos deixar a Joaninha em paz, tá, filho? Vamos pro balanço. É. Bom, acabei de arrumar aqui a mesinha. Vou mostrar pra vocês as minhas tintas, o que que eu já tenho. Ó, isso aqui são bisnagas pra gente colocar a tinta aqui dentro e ser mais fácil na hora de aplicar ela na blusa. Os elásticos pra gente envolver a blusa e com isso formar o desenho das cores, né? Eu provavelmente vou usar essas agora. Então tem, assim, um monte de cores de azul, um monte de amarelo, rosa, vermelho, verde. Essas cores aqui que eu botei juntinhas. Como é esse cinto de azul bonitinho? Então, foi esse que eu tinha separado pra mim. Ah, tu vai fazer esse? Não, mas se você quiser, eu gostei também. Mas o modelo que eu vou fazer não é assim. O modelo vai ser a espiral. Porque ele é preta com esse azul aqui. Turquesa. Eu já escolhi aqui. Rosa com cinza. Vamos ver se vai ficar bonito. Então, bora lá começar agora. Já tem uma blusa ali separada. A blusa branca já tá aqui. Uma coisa muito importante que não pode faltar. Garfo. Eu fui feito pra comer. Esse garfo aqui vai ser muito útil. Eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. Acabei de encher aqui um pouquinho menos que a metade de água pra colocar a tinta aqui dentro. Colocar uma por uma pra vocês verem. Coloquei a tinta aqui dentro. Agora eu vou misturar. Eu já misturei essa e fica exatamente assim. Fica mais líquida pra aplicação. Só água, tá gente? Vou tampar aqui. E vou tampar. Mexidinho aqui. Ficar assim. Tá vendo como é que tá? Só você dar uma sacudida. Mais uma por pronta. A minha blusa tá um pouco úmida. Então, eu já deixei a minha úmida. A gente vai girando assim. Vira, gira, gira. Vai com a mão ajeitada. Depois disso, pega o elástico. Passa uma vez. Do outro lado. Passa outra vez. Botei aqui em cima dessa toalha porque pode sujar. Vamos começar primeiro com a do Micaela. Vamos agora com a azul. Vou acabar mudando todo o meu armário pra tá aí dando. Tcharam! Mas ainda não tá pronto. Agora a gente vai virar pro outro lado. Agora eu vou começar a fazer a minha. Enquanto isso, eu vou deixar ela secar. O Javi foi pra ali. Pra debaixo do banco, agachou. Tá olhando. Veio aqui, puxou meu short. Tá querendo me mostrar. A bola, cara. Eu já reparei que você pega a bola aqui no jardim, vem ali e joga lá embaixo. Mas depois pede pra eu pegar. Ah! É, eu sei que tá lá embaixo. Quer que o papai pegue? É? Papai vai pegar. A bola! É o quê? É a bola. É a bola, sim. É a bola, cara. É, eu tô vendo que ela tá ali. A bola azul. Vamos pegar a bola azul e botar no balde? Vem. Ah, você quer essa aqui? Pega a bola azul e bota no balde. Isso, cara. Aí você tira a bola do balde. Ah, agora a gente já sabe quem é que joga a bola lá embaixo, né? Você joga a bola lá embaixo, fica agachando pra ver e ainda resmunga pra eu ir buscar. Mas você é uma figura, cara. Não vai viver não, Curioso? Vou pegar a bola. É a bola. Olha o Curioso. Vou ter que botar alguma coisa aqui pra... Pro Javi parar de ficar jogando essa bola aqui pra dentro. Pronto, a bola tá pra lá. Pega a bola azul e bota no balde. Isso, cara. É a bola no balde. Vamos colocar a bola branca dentro do balde? Pega a bola branca e bota dentro do balde. É a bola. É, é isso mesmo. Isso. A bolinha amarela. Aqui, ó. Isso. Bota no balde. Isso, cara. Enquanto isso, aqui na ilha... Olha a vassureira aqui. Cara, isso aqui tá parecendo uma terapia pra mim. Sério. É muito gostoso de fazer. Então agora eu vou esperar secar, depois a gente vai abrir e eu vou mostrar pra vocês. Bom, já finalizei aqui o bode do bebê. Mas esse bode, gente, eu só tô fazendo porque sobrou tinta, tá? A gente não vai vender. A gente só vai vender lá no nosso site as nossas blusas. É tamanho único, personalizada. Então eu vou colocar lá embaixo pra poder secar. E vou mostrar pra vocês também as outras que já estão secando. E quando finalmente elas secarem, eu vou mostrar o resultado. Olha o túnel! Abaixa a cabeça. Isso. Vem pro túnel. Muito bem, mano. Olha o túnel do neném. O que é isso, jogador? Tá demais, hein? Ué! Vamos pelo túnel. Olha o túnel, filho. Vamos no túnel, então. Vamos. Vamos embora, cara. Vamos aí, você. Vamos. O túnel velho pra essas coisas. Tem um copo no sol da mesa. Quase que eu não passei aqui. Passei agora. Olha esse copo daí. Vem, filho. Isso. Você veio mais rápido, hein? Uh! Isso aí, cara. Da onde veio a expressão tie-dye? Não faço ideia. Nem eu. Achei que você ia dar a resposta. Ah, sei lá. Vai que você sabe? Eu não sei. Tem que procurar no Google. Chegamos ao resultado final da blusa tie-dye. Essa aqui. Gente, eu adorei o resultado. E eu me amarrei muito em produzir. Sério. Achei incrível. Olha essa aqui. Essa azul com preta. Muito maneiro, né? Tô apaixonada pelo resultado. Igual muito fofo, né? Entra no site já pra você garantir a sua. São 100 camisas feitas manualmente por mim. Eu vou assinar. Vou anotar também o número delas. Então, assim, de 1 a 100. Beijo. Esse vídeo foi um vídeo curtinho mesmo. Pra passar esse recado. E não vai demorar muito não pra gente já soltar o próximo episódio do canal. E queria aproveitar aqui também já pra agradecer quem ficou lá no site agora. Quem ficou lá assistir. Tem um videozinho lá no site secreto. Então, você vai cair de cara num videozinho novo. Vai ajudar o nosso Natal. E tomara que isso sirva pra você também como um presentinho de Natal aí. Pra dar pra alguém ou sei lá. E pra você que ficou até o final. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.